o que é daquela daquela foi chuta que você tava ontem seu filho de rapariga é desse jeito que ela fala ela fala eu com ciúmes eu consigo por acaso eu vou ter ciúmes daquela rapariga piriguete que você tava ontem é sempre assim se eu passei também sim tem um cara fazendo o que já peguei era place aqui em onde é o dia e dias 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 é o que diz era play agora é finado não é meu guerra opa opa cadê velho eu não acho eu não achei 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 caramba velho o rapariga aproveitando da amazônia da tainá do filme da amazônia você tá jogando um jogo muito original que o chapéu do valdomiro meu guerra você ficou muito estiroso eu já abandonei o chapéu do valdomiro você perdeu a fé e morreu eu caí eu caí não eu caí não morre não me dá couve mataram fuso mataram fuso não 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 velho a velho mataram fuso mano olha aí ó vai do cara vai do cara joga com a bunda velho calma viado e nossa mano eu tô com a mira de ferro e a mira 4x velho como é que eu faço ah não trolou trolou bora filho de rabariga e velho aí ferrou em conta comigo não não já não tava contando você mesmo não não faz isso aí mata nós tá muito minha tá muito cara eu sei que eu sei que eu sei que eu sei que tem mano eu não consigo mirar velho vai te lascar esse jogo velho lixo caralho mano costa 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 vergonha e olha os passos olha os passos aí mano olha os passos aí ó e olha os passos de mapa aí velho caralho mano ah mano aí ferrou 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 vou ter que reiniciar aqui ó cara em cima da casa ó cara não morre mais não vai tomar no cu cara não olha isso olha isso fiado fúzio acertei mais galera quem tá lá e viu isso oito hit marca o mais e o cara não caiu velho aí mano não consigo não consigo peraí meu ping deve tá muito alto eu não não na moral meu ping tá trolando não é possível mano oito hit marca no cara e um de capa shot ainda o cara não caiu velho o que isso e esse guerreiro e esse guerreiro da sky está lá na antena em cima da casa aqui velho e cara fez milagre foi eu derrubei ele mano eu derrubei ele no scoop tu acredita o guerreiro da sky aqui viado estava estalando antena vou subir lá ver o que que ele tem de luz esse cara é lógico então nossa semana não consigo mirar velho você vai bala aí eu tô precisando de cinco cinco meia calma eu tô luteando guerreiro da sky aqui velho vem que eu quero subir eu quero subir carai você subiu em cima apesar de um gripe um compensador assim vou pedir muito olha o lucas o lucas tá sentado pra fora do carro aí tá andando só o fim pera 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 bora fuzicleto porra mas é pouco de lute mesmo calma vocês lutearam que sabe eu não lutei nada aqui é Harry Potter mas anda nossa velho tá bugado esse jogo aqui pra mim aí bora meu guerreiro mano o cara passou aqui eu dei mais de dez bala nele no carro não meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus calma pô não é nada não é só uma WM enfiado carro 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 já foi tira a gente tira a gente tira a gente tira a gente posição e e na casa e droga droga capa capa tá de capa 3 tá de capa 3 tá de capa 3 minha mãe tá me ligando moleque minha mãe tá me ligando e mano e na casa lá porra cês tão perdido calma vou pegar uma milha aqui esse cara trouxe uma milha que eu sei agora já tomou um capa já tomou um capa já já tomou um capa já vim noi na pedra numa pedra tô vendo tô vendo aí cê vai cair de um capa 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 não fala de não que eu vou te quicar de que no amor de deus de e tá sem colete e É minha frente, minha frente, minha frente Calma aí que o português saiu errado aqui Eu tava... Matou o Lido a pena ou não? Ih, viarou o Fulho Você tá com o pombo em mim, velho Foi ou não, lixo Matou? Não, ele matou Ele tá bem, tadinho, ele tá bem, tadinho Peguei, peguei Peguei, peguei, peguei Jura aqui, pô, joga aqui, pô, no squad todo aqui, ó Tudo batata Calma, 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 calma Fulba a teta, fulba a teta Fulba a teta aqui, ó, fulba a teta Porra, o Lucas morre, não deixa nada pra nós aqui lutear ele, velho Eu falei que eu tomei uma bomba aliada Já limpei, já limpei aqui, já limpei, relaxa Eu quero um colete, velho E esse gás vindo rasgando tudo aí? Ah, não, estamos safe Mano, tá faltando um aqui, mano Tá faltando um aqui, mano, não sei onde que ele tá, não Eu olhei a casa inteira Mano, o cara me matou na moitinha, eu nem vou confiar Mano, eu olhei a casa inteira aqui, não achei ele, mano Só se ele estiver embaixo, velho Mas ele tá embaixo, ele tá no gás, mano Aí, ó Não dá pra confiar na jogabilidade desses guerreiros aqui, né Tá, no último mandato Aproveita, aproveita o barulho do avião Aproveita o barulho do avião Ele correu, mano Mano, eu tô com muito pingue, eu tenho que dar muito tiro pra matar o cara, velho É foda, mano Era só um? Era não, era mais Pô, mas tem safe, tem um tiro aqui também, velho Tem carnalho e pênis lá no loot lá Puta de WM, né, mano Mano, é muito tiro pra me matar um cara aqui, velho Vai ter que admitir que o fuzicleto é profissional do game Mas eu te salvei Opa, carro, carro Tomou muito, tomou muito Caminhado Mano, tem um drop bem ali, ó O carro deu um cavalo de pau bem aqui na frente Que ele deve ter ficado puto, velho Nossa, deve ficar fupistolão mesmo Deve ter ficado fupistolão, velho A moral Ah, porra, passou uma moto aqui dentro de casa O que que tem, Maria Eduarda? Tem alguma coisa de preste? Ali, fuda, os caras Ei, 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 lá nas casinhas lá Fala aí, os caras ficam nas casinhas, velho Incrível, mano Nossa, tem um cara longeão, velho Lá onde? Lá no NE, viado Eles tão deitadinho lá, ó Negativo lá Peguei um Se acertar um deitado lá, ele cai Esse aí mesmo Fuda, cobrinha Mano, tem outros lá, ó Lá no negativo Esse era um dos que tava rastejando Não tem mais Lá no negativo mesmo Olha lá, ó Ai, tira em mim, tira em mim Mano, é daqui da cidade Daqui da cidade Tão tirando o do do da cidade Mano, eu vi só a cabeça do cara Dei só um tiro Aí joguei o fim, ó Tão tirando daqui da cidade aqui, ó Tinha a sorte Não vejo da cidade Não tá avançando, né? É, mas tem que avançar Lá é seis, mano Bora É É, foda esse abertão Ó, outro lá tá caindo Ai Eita, poxa Esse cara tá de que aí? Pegaram, Fuzzy Calma aí, Fuzzy Tira Espera, espera, espera Que eu tô indo aí Já era, já era Já era Mano, pra gente Atravessar esse aí vai ser tenso Vai, então Dá pra saber Ai, tô tomando, tô tomando Eu nem sei como é que tá Eu nem sei como é que esse cara Tava acertando tanto tira assim, pô Tomei, também, véi Ah Ah, lá na janelinha, Fuzzy Calma aí que eu vou pegar Vai dar um, só um deixe na cabeça Nossa, tá de capa três, mano Nossa, mano, ele tá atirando foto Tá de capa três, tomando a cabeça Se tu levantar de novo, tu vai tomar uma É, olha agora, Maria Eduarda Ele deu um capa no cara Nossa, o cara tá de AW Nossa, o guerreiro aí tá de AWM Ele pulou, 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 pulou Isso Aí, olha isso O outro pulou, hein Mano, tem que ruxar, véi Vai, gás, gás e barata Ah, vou morrer Ó, o cara tá no gás, eu quero morrer Ó, o cara no gás atirando em vocês, véi Nossa, morreu o gás Morri Matou, Duda? Vai, vai Vai pro muro, vai pro muro, Duda Vai pro muro, Duda, atira nele Dá pressão nele, dá pressão, dá pressão nele, Duda Ele não matou Faz pressão, faz pressão dele, Maria Eduarda Dá tiro aleatório Dá só uns tirinhos, levanta, dá uns tirinhos Dá só uns tirinhos, falta só eles Cadê? Não sou frente, Duda Lá, dá atirando pra qualquer coisa 330, 330 Ah, Duda, demorou muito, porra Agora segura, segura 300, 3 15, Duda, N15, Duda Tem errada não, filho de rapariga Isso, marido, lá Ah, Duda, não tem errada não Ah, tá, 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 tá Achei, achei, achei Porra, depois de duas horas, caramba Nossa Que porra é essa? Levanta, filha, pra tirar Morreu, morreu, morreu Deita Ai Ai Boa, 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 boa Agora calma, você esconde que o gás é seu A safe é sua Ô, 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 Maria Eduarda Dá uma deitada e se rila aí, véi Calma aí, calma aí que eu tô nervosa Não pega essa casa ou que você não vai ter visão Você não vai ter visão Fica lá onde você tava mesmo Fica onde você tava Fica onde você tava Onde, que? Lá no muro Lá no muro Você tava no muro Meu Deus, Duda Fica aí, isso, exatamente Calma, calma Que eu tô nervosa Encosta no muro, encosta Encosta, encosta Você vai tomar um cabeção Eles vão correr por você Eles vão correr por você Você vai tomar um cabeção, hein Duda, espera eles começarem a correr Você levanta Ele tá lá na pedra Tava na pedra Tava na pedra Tava na pedra Esse guerreiro tá na pedra Ele tá no crack Tá na pedra Não, abaixa, abaixa, abaixa Você tava caindo Que? Calma, segura o dedo, filha Calma, Maria Eduarda Calma Calma Eles estão no gás Eles vão correr Eles vão correr Então, nada, filha Eles estão na sua direita já, viu Na direita, na direita Aí, aí, aí Duda, vai, Duda Vai, duda, bala Vai, Duda Bala, bala, bale Bala, bale Nossa, ele pulou Ele pulou dentro do poço Da menina do chamado É, o cara sumiu Que pô é essa? Ele entrou no cano do Mario? Estão perto já Olha pra esquerda também Viu, Maria Eduarda Direito Ele entrou dentro do poço Na casinha aí tinha um cara, Duda Na casinha tinha um cara Porque eu dei red Num cara da casinha aí, velho Tem um cara por aí Tem um cara por aí Poxa, eu pensei que era só eles aí Aí não, mano Nunca tremei toda na minha vida, mano Que isso Nem aquele dia Que nós dois Fica fubirigo Fica fubirigo Fica fubirigo Fica fubirigo Fantástica, fantástica Duda, bebe, Duda, bebe Bebe, bebe É péssimo Eduarda Coloca Coloca uma mira 2x Nessa sua arma aí E desce o dedo Nesse guerreiro Fui todinho Fui todinho Olha lá, olha lá Deu mole, deu mole Não, isso não acerta não Ai Vai Meu Deus, meu Deus Duda, mata ele, Duda Já te viu Calma, Maria Eduarda Calma As coisas vai dar certo pra você Ele deu uma volta na casa Ele deu uma volta na casa É isso Pega nas costas É isso, vai Pegou nas costas Boa, Maria Eduarda Agora faltou um amigo dele Que tá vindo de lá também Aí, aí, aí No muro, no muro No muro Suas costas Suas costas Vai, ele é ruim Ele pinou Ai Muito bom, Maria Eduarda Parabéns pra Maria Eduarda Hashtag God Pra Maria Eduarda Joga Isso, meu guerreiro de pé Que nunca gera Ela entrou em choque 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Barra, Barra Inversa, Barra, Barra Inversa, Barra Inversa, Barra, Barra Inversa, Barra, Barra Inversa, Barra Inversa, Barra Inversa, Barra Inversa, Barra Inversa, Barra Inversa, Barra, Barra Inversa, 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 Barra Invers Obrigado.